Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eli, da casinha da Eli lá no Instagram. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Como escolhido por vocês, a receitinha de hoje é escondidinha de carne. E aí, bora cozinhar comigo? E pra essa receitinha nós vamos usar purê de batata, carne seca desfiada, mussarela cortadinha assim pequenininha, mussarela em fatias pra finalizar, requeijão e também parmesão fresco ralado. Vou começar aqui cozinhando as batatas. Eu gosto sempre de colocar um salzinho na água, porque assim ela já vai cozinhando e pegando bastante sabor. Enquanto as batatas cozinham, eu vou preparar o recheio. O que eu vou usar hoje é carne de sol. Fica uma delícia. Vou começar cortando ela assim em pedaços menores pra fritar e facilitar na hora de desfiar. Na panela, eu vou colocar um fiozinho de azeite, bem pouquinho. Vou deixar dar uma esquentadinha, aí vou colocar a carne. Cozinhei as batatas. Agora eu vou amassar elas com o garfo. Se você tiver o amassador, é bem melhor, né? Mas como eu não tenho, vai no garfo mesmo. Como eu gosto do purê mais rústico, eu vou amassar no garfo. Fica uma delícia. Mas se você quiser amassar e passar na peneira, fica bom também. A carne já tá bem douradinha. Eu vou colocar aqui um temperinho, uma misturinha de alho e cebola. Vou deixar dar uma fritadinha nele também e já vou desfiar. Vou processar a minha carne no liquidificador. Essa foi a melhor forma que eu encontrei de ter carne seca bem processadinha. Vou usar a opção pulsar. Antes de começar a montagem, eu já deixei meu forno pré-aquecido ali a 180 graus. E agora eu vou começar forrando aqui a minha assadeira com uma camada do purê. Agora eu vou colocar a carne seca. O bacana é que o recheio é super a gosto, né? Cada um coloca aquilo que mais gosta. Dá pra fazer de frango, carne moída, uma variedade de coisas. Vou colocar bastante porque aqui a gente gosta muito. Vou dar uma espalhadinha assim pra ficar bem uniforme. Se vocês ouviram um bebezinho chorando aí, é meu vizinho, gente. Se incomoda, não. Agora eu vou colocar aqui a mussarela picadinha. Sempre espalhando bem pra ficar bem uniforme. E, como tudo que é bom dá pra melhorar, vou colocar umas colheradas de requeijão bem generosa também. Pra ficar aquele escondidinho bem cremosão. Agora eu vou colocar mais uma camada do purê. E, como tudo que é bom? Vou colocar mais uma camada do purê. e vou mostrar mais uma camada do purê. Vou finalizar com parmesão fresco ralado. Escondidinho montado. Agora é forno a 180 graus por 20 minutinhos. Gente, ficou prontinho Olha esse gratinado Que coisa mais linda Tô apaixonada Tá super cremoso Do jeito que eu queria Então gente, essa foi a receitinha de hoje Eu espero que você tenha gostado Se inscreve no canal que tem muita coisa boa chegando por aí Um beijo e até a próxima